E vamos galera, vamos que vamos, porque quem começa em cima à esquerda jogando de zerg vermelho é o nosso brasileiro. Ele que tem lugar, está buscando vaga lá na nossa etapa de grupos, está buscando vaga lá no Peru, está buscando esse momento importante para o Brasil que vai ser mais uma vez ter um representante na final da Copa América. O nome dele é Shakti. Embaixo à direita jogando de protoss, azul claro, quem nós acompanhamos é o jogador mexicano, Iperion. Bom, e olha, eu já adianto aqui, antes de passar a bola para vocês, o seguinte, o cara que tem a responsa aqui nessa partida, o cara que tem a responsa de levar, digamos assim, sem botar mais pressão do que já tem sobre ele, é o Shakti. Porque ele é o jogador, né, de mestre, grão-mestre e tal, o Iperion, se eu não estou daltônico, ele é diamante, né? Sim. Sim, ele é diamante e vai ser, vai ser duro, vai ser duro, cara, vai ser duro, vai ser duro, mas nós não podemos aí descartar, né? Pode ser que o Shakti esteja num dia ruim, né? Vamos ver como que vai rodar aí. A gente vê ali agora, Iperion fez o reconhecimento, viu, o Forza de Zola, a abertura já é padrão, né, do Zerg, né? Sempre abrindo o Forza de Zola primeiro, não tão ganancioso, bem seguro e vai tentar expandir aí agora. O Iperion vai tentar impedir, já está dando uma vacilada com a sua sonda, mas essa pressão também vai para o lado do... Tanto o fato do Iperion ser diamante, mas também toda essa pressão pelo Shakti que, opa, acabou vacilando mais ainda o jogador Protoss, mas continua no Shakti, tem a obrigação de passar por esse jogador e também todo mundo torcendo para ele para passar para a fase de grupos e tudo mais. Mas vamos ver se o emocional do Shakti continua bem para esse primeiro confronto. Sim. Sim. A gente vê aqui o Shakti avançando pelo meio, diga lá, Bombs. É, vai fazer o reconhecimento aí, sabe agora que a expansão cedo, é o ponto mais importante agora que ele viu que a usina primeiro e não portal, né? Ele não foi portal no cibernético e depois expandiu. Então, é uma abertura, assim, totalmente focada, orientada ao macro mesmo agora. É, tanto é que ele responde já com a terceira base. Sabe que não vai ter como o jogador Protoss fazer uma pressão tão cedo, então é bem tranquilo estabelecer essa terceira. Sim. E pela direita aqui os ignitos do Shakti vão ganhando território. Sim. Junto aqui a galera, desce a rainha agora o jogador Shakti, enquanto na principal ali o jogador Hyperion, na verdade, abre uma natural, fica pronto o seu Nexus. E agora a gente vê dois gases sendo abertos nesse momento para o Hyperion, que expandiu bem cedo. E é aquele momento, né? É, e agora que vai começar a se definir aí o que vai acontecer, né? Ou a gente vê que o Shakti está indo a um jogo pesado no macro mesmo, devido ao reconhecimento dele. Ele falou, não, o cara já expandiu cedo, vou pegar minha terceira, aqui eu estou seguro, ele não vai fazer nenhuma ação baseado no que eu scaltei, né? Que foi Nexus primeiro ali de cara, não foi portal primeiro. Então eu estou bem seguro, vou ganancioso até não poder mais. E do lado do Hyperion, eu estou achando estranho ali, porque a parede que ele fez ali foi estranha, né? Geralmente você faz portal, depois você faz núcleo cibernético, né? E não portal, portal, núcleo cibernético. Exato. Porque o fato dele fazer o núcleo cibernético depois dos portais, o efeito que causa é que você atrasa a sua tecnologia, né? Porque quando acaba o núcleo cibernético, ela abre ali um leque de opções, né? Robótica, portal intergaláctico, conselho do crepúsculo e etc. E ele não escaltou nada para o lado do Shakti para que ele tivesse um segundo portal tão rápido assim, tão cedo. Eu não creio, se a gente olhar na visão dele, ele sabe que o Shakti tirou já na terceira, né? Só isso que ele sabe. Está indo para um jogo bem macro. Mandou um abraço aí para o Arlon, que mandou um tweet para a gente logo no comecinho da transmissão. O Arlon falou assim, o Marcelo Araújo. Eu acho que os players que passaram de fase serão Sean, Sampi, Kiela Azur e Bilord. Está famosa essa composição de hoje, hein? Está todo mundo fazendo essa aposta aí hoje. Mas eu não sei não, cara. Eu confesso que tem uma palhinha de mim torcendo aí para o Shakti, cara. Tem uma palhinha? Tem uma palhinha torcendo para o Shakti, cara. Porque por uma questão de pontuação, acima de tudo, ele está com um card que vai mais longe. Mas vem aí uma agressão de fanáticos do jogador Hyperion. Vem os Regnidios. Fechando lá a galera, a treta rolando. Olha aí, fechou alguns fanáticos. Micrônio que deu para fazer, matou vários Regnidios. Mas, ó, é bastante coisa, cara. É muita garra, né? Muita garra para pouca faca. É, agora eu entendi ali. O objetivo dos dois portais cedo ali era para fazer uma pequena pressão de fanáticos, né? Logo de cara. Mas mesmo assim, eu acho que ele podia ter usado só um portal e forçado ali bastante reforço temporal e mandado ver. E a gente vê agora, olha isso, né? Está tirando a pesquisa de dobra, fazendo a prisma também e um depuramento de ataque. Ele quer fazer um follow-up aí de ataque com o portal de dobra. A aceleração metabólica ali do Shakti está na metade. Vem duas câmaras evolutivas aqui. Enquanto o ândulo já fica pronto. E diga lá, Bombs. Não, se liga no macro do Shakti, velho. Oito minutos aí, três bases saturadas. Desculpa aí, né? Sapo, Sando. Sapo, Sando. É, bota o óculos escuro, né? E aí, beleza? Sim. 36 angão, aquele abraço? É, mas agora tem aí. A gente está vendo o reconhecimento do Shakti agora ali com o Suzerano. E a prisma está passando por cima ali do esporo. Vai perder a prisma. Rapaz, essa prisma está... Só a capa do Batman em dois pontos de vida ela sai. Cara, que sorte o Imperium, velho. É mais sorte que juízo isso. Não é possível. Sim, não, saiu no pó da bactéria, né? Sobrou nem as botinas ali, nada. Olha. Saiu descalço, com o pé tudo zoado, né? Deixou o caco de... O que é isso? E agora, o mais interessante é que o Shakti está indo para agora ir direto para zerginídeos e hidralistas. Ele nem sequer vai querer fazer mais baratas aí, pelo visto. Vai querer ir pesadíssimo em zerginídeo e hidra. Nossa, e olha só. É que o Shakti ainda não está trazendo suas baratas. Ele podia muito bem entrar aqui nessa base do Imperium. Vai conseguir negar a terceira base. Já é uma boa notícia. Vai atacando aqui a terceira. Cancela aqui. A pressão não vai ser pouca, não. Sim. Nossa, muito zerginídeo. E Mutaliska vai ser o follow-up que escolhe. Aí o Shakti vai mandar na sequência. Tem um covil de hidraliscas. Velho, o Shakti está... Olha, está um quilômetro na frente do Imperium. Não, está... Sei lá, está uns 10 quilômetros na frente. É, perdeu a prisma lá agora. Vem essa pressão aí pela frente. O Drop lá natural está matando tropa ali. Mas o Shakti está brincando bastante ali. E olha o grupo de fanáticos aí. É, o Shakti está tranquilo. Ele está separando a galera. Deixa ganhar um tempo para os elinites poderem voltar e defender o Drop. Não está sofrendo dano econômico. A gente pode ver aí que o Imperium, ao todo de toda essa bagunça, só matou nove trabalhadores. Na verdade, começa a causar um pouquinho mais de dano agora. Mas olha como o Shakti tolera essa agressão sem problema. Depois de ter negado aquela terceira. 100 pontos de suprimentos aqui contra 66 do Imperium. Está quase dobrando aqui os suprimentos do Imperium. E só não dobrou porque realmente o Imperium fez esse Drop aí. Deu uma atrapalhada no macro do Shakti. Mas, ficando pronta a reconstituição glial aqui. A velocidade das baratas agora, meus amigos, vai vir uma onda atrás da outra de unidade de Zerg. Agora o bagulho fica oficialmente louco. Sim. E olha o número de Zerg Nidius, né, cara? Vai tentar dar uns... Bom, ele vem ali... Não é uma troca boa para ele ali. O número de Zerg Nidius dele é pequeno. Você nunca engaja aí. Mas se ele tivesse um número bem grande, ele não seria interessante. Porque ele não vai conseguir dar o... Cercar todo mundo, né? E fazer as tropas serem realmente efetivas. A gente vê o Shakti agora indo direto aí para a Mutas, cara. E talvez a gente... Eu acho que o Imperium vai ser completamente fora de posição. Inclusive o Imperium está com o suplemento bloqueado aí no momento. Vai com o Colosso ali pelo meio. O jogador Imperium sai da base. Senhora, vocês acham que isso é um último suspiro da parte dele? Alguma coisa? Ele tem a impressão de que ele vai realmente conseguir causar alguma coisa? Acho que ele tem a ilusão de que ele não vai ser brecado pelo Shakti? Pouquíssima tropa para ele fazer essa pressão agora com o tanto de suplemento que o Shakti tem por cima. Olha só. Mandou ali o escuro guardião. Vem a luta alisca. Cercou com os Ignidius. Vai subir o GG e Jajá, hein? É GG e Jajá. Atenção que é GG, Jajá, GG, Jajá, GG, Jajá... Não foi GG ainda porque... Mas já já ele entende o que está acontecendo. E vai que vai o jogador Shakti. Ele foi até sem o núcleo da nave mãe, que aliás ele nem produziu para poder fazer a convocação em massa. Exato. É aquele tipo de movimentação, só se tivesse um núcleo ali, né? Para o cara poder... Não, não. Aborta, aborta. Não, e agora com esse núcleo de luta alisca, ele vai limpar tudo, porque o Império não vai conseguir atingir um núcleo ali. Olha o rambai de Zegnid na base principal também. Vai fazendo estrago por todos os cantos. O jogador Shakti entrou aqui na principal do jogador Império. Olha o palco vendo solto. O Zegnid metendo a faca na galera. Finalmente é GG. 1x0 para o Brazuca. Tranquilo, sem problema. Shakti só dando aquela aquecida. Primeira rodada é isso mesmo, galera. Ainda não rolou aquele peneirão. Tá certo. Acontece mesmo. Vai acontecer mesmo. Você vai ver a galera tendo que dar tapa na cara mesmo. Ou melhor, tendo que dar a cara, a tapa, contra jogadores mais experientes. Realmente, acho que não é... Não tem nada de errado em dizer que o Império não acompanhou o nível do Shakti nem de longe. Não, mas deu para perceber lá, desde o começo, o Shakti tinha mais de 30 de suprimento em vantagem, sendo que nada tinha acontecido, nenhuma pressão tinha acontecido para nenhum dos dois lados. Então, o macro dele já é muito superior ao jogador Império. Que eu acho que é mexicano. Mexicano. Mexicano, mexicano. Tem um tweet aqui do LJ Leandro, cara. Vou mostrar para a galera. O Leandro está patriota hoje, hein? Leandro está parrudo aqui, ó. Vou mostrar para a galera. Tuitão, tuitão monstro aqui, ó. Banderola para cima do PC aqui, curtindo junto com a gente a Copa América. Está de parabéns, Mr. Leandro. Aquele abraço para ele, cara. E sigam o exemplo aí, moçada. Vocês estão vendo bonitinho ali, ó. Está a gente marcado aqui no Twitter, com o hashtag da Copa América. Ele mandou um gigante e acordou. Mandou a foto. Gente, manda para a gente aí o tweet de vocês. Fala com a gente. A gente quer falar com vocês pelo Twitter. Vamos lá. Vocês mandaram as fotos para a Ruto, a gente manda na live. Se vocês mandaram os comentários para a Ruto, a gente responde, comenta na live. Estamos juntos. É importante a gente estar juntos. Sim. Certo, senhores? Sim. 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 Bora, bora. O segundo, o segundo que alguém, eles que criam? Acho que sim. No mapa aqui vai ser Catalena. Já estão criando, você sabe? Não, mas eu sei o... como é que chama? A Ordem, né? Eles falam. A Ordem. Beleza, beleza. O segundo mapa é Catadiena. Catadiena. É o mapa do polvo, né, cara? O polvão. Só no pó da bactéria. Aprendendo novas gírias com o Padre Bombs. É o Reverendo, né, cara? O Reverendo traz aí... É o linguajar das antigas religiões tachácticas, né, cara? Aprendeu lá na igreja. E esse é novo também. Qual gíria mesmo? O pó da bactéria. Ah, sim. Essa é véia. É lá do tempo do Xionaga, essa aí, né? Ela tá nas escrituras antigas. Sim. Do pó vem, ao pó retorna. No caso, o pó da bactéria. Foi um dust to dust, e sei lá o quê, né? Eu lembro que isso aí, uma vez, eu até vi um filme, acho que era do Gladiador. Que aí, tem uma parte lá que o cara fala, vai morrer lá e tá até assim. Aí ele fala o ditado e morre. Muito bom, muito bom. O Gladiador é o filme que tem mais frase de efeito, acho que... Olha... É, cara. Ele tem aquela cena... Tem tanta frase desse jeito, cara. Tem tanta frase assim. Bom, voltando a StarCraft, galera. Vamos ao que interessa. Vamos falar de StarCraft. Aí, tô me chamando pro lobby. Já estamos aqui no lobby. Sigam-nos os bons. O demo tá chegando, beleza? Go inside. Beleza, todo mundo prontinho. Katajen é o nome do mapa. E é mais PVZ pra gente acompanhar. Tá bonito de acompanhar. O Shakhty... O Shakhty tá que tá, velho. O Shakhty tá que tá. Não tá vacinando, não. Galera, eu queria agora, oficialmente, convocar vocês. Demandar de vocês. Vocês façam aquele trabalho que a gente sabe que vocês mandam muito fazer. Porque a gente vai, a gente divulga e tal. Mas tem um papel que é muito importante. E cada um de nós que tá aqui na live, que tá participando, tem que fazer. Que é divulgar o nosso StarCraft 2, galera. É passar pra um amigo que curte. É convidar um amigo que joga, que pode curtir o StarCraft 2. Ou que já joga e nunca viu uma transmissão de campeonato. Traz o cara aqui pra ver. Pô, Copa América. É o que há. É o que há de StarCraft 2 pra ser visto. Vamos que vamos. Juntos. Os caras estão prontos. Então vou dar gol, é isso? Sim. Então vamos. A gente se vê lá dentro, galera. Katajen é o nome do mapa. Partiu. 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 E vamos, galera, porque começa embaixo à esquerda de Protoss, azul, o mexicano, o nome dele é Riperion. Ele que joga de Protoss, por incrível que pareça com esse nome. Lá embaixo, à direita, jogando de Zerg vermelho, é o jogador Brazuca que vai aí rumo à fase de grupos, buscando, batalhando pela sua vaga lá na etapa final da Copa América. O nome dele é Shakti. É isso aí. Catalena, né, cara? Catalena. O nosso mapinha aí de agora. O mapa do Porvo. Eu acho que, sinceramente, do lado do Iperion, baseado na mecânica ali, ele tem que fazer algum tease, algum timing aí pra tentar pegar o Shakti desprevenido. É a única forma. Porque se ele for pro jogo macro, ele não vai conseguir acompanhar o Shakti. O que você acha, Demo? Você acha que acompanha? Você acha que tem chance do cara meter um queijão? Qual que é? Ele poderia fazer algum queijão, porque a gente viu já no jogo passado que macro não tem como ele acompanhar o Shakti. Shakti tá muito na frente dele, nesse quesito técnico, fundamental, nesse fundamento do StarCraft. Mas, aparentemente, ele vai querer uma segunda rodada de jogo macro. Vai já fazendo o seu Nexus primeiro. Não vai tentar fazer alguma presepada pra cima do brasileiro, não. Porque, ao novo, ele facilita um pouco mais o caminho do Shakti nesse jogo. É isso aí. A gente vê ali a Iperion batendo no incubador, né? Mas ela já tá feita, não tem como mais bloquear ela no momento. E nesse jogo também, o Iperion fez exatamente a mesma abertura do jogo passado. A gente vê o Shakti fazendo reconhecimento aqui agora, pra saber se tem portal ou não, né? De cara, né? Qual que é a abertura aí do lado do Iperion. Saindo aqui os Ragnidions do Shakti, eles descem a rampa. Sobe aqui um Ragnidion, o jogador Shakti vai procurando pelo mapa, enquanto Sondinha do Iperion tá passeando pelo mapa. Tá livre, já passeou pela base do Shakti. E terceira base do Shakti tá aí, tá muito à vontade o Shakti, hein? Sim. Você vê no replay do jogo passado, né? Shakti abrindo com o fosso de desova incubadora, fez o scout do Nexus primeiro, já responde com a terceira. Uhum. Iperion abrindo dois portais seguidos, em vez de abrir portal no supernético. O Rizon diria que sabia, ó, não existe. Não existe. Não. Não existe. Não existe. A gente vê aí, o Shakti foi pro macro monstruoso de cara também, né? Não quer saber. É importante ele continuar só com reconhecimento, né? Faz alguns Ragnidions. Você vê que o Shakti tá bem ativo, né? Com os Ragnidions, verificando aí se tem algum pilar escondido, ou qualquer coisa do tipo. Vamos ver aqui o que os caras vão fazer. A gente tá vendo o primeiro fanático saindo aqui pro jogador Iperion. Terceira base tá ali. Sondinho andando pelo mapa. O Shakti correndo pelo mapa com esses Ragnidions, sempre procurando alguma coisa. Sim. Na natural ali, o Shakti abre dois gases de uma vez. É, é interessante aí, porque ele é o momento, depois que ele, tipo, tá na metade da saturação da segunda, ou quando já tira a terceira, já é o momento que começa a subir a tecnologia, né? Ele já tem bastante minério aqui, né? A economia dele já tá bem forte. E agora ele começa a subir, finalmente, né? Começa a extrair gás, né? Porque até aos 6 minutos ele não extraiu nada de gás. Ele focou totalmente o minério dele e apenas, exclusivamente aí, em aumentar a economia dele, coletando mais e mais minérios. E mais ambões, né, cara? Olha o macro do Shakti. E olha o scout do Shakti também, da pilha energética, que ia ser pra transdobra de alguns fanáticos. Em cima. É, vem três fanáticos pelo ataque na terceira base aí. Chegando aqui os fanáticos na terceira, uma sondinha vem junto. Os Ragnidions estão ali, começam a facar aqui, esfaquear a incubadora. A rainha dá uma cutucada de longe, os Ragnidions vão atrapalhar, dá uma juntada aqui nos fanáticos. Tá nem aproveitando pra dar uns tapas na cabeça aqui enquanto eles correm. Dá a volta com os Ragnidions, tá brincando, fazendo a dança da cadeira aqui, em volta da incubadora. Vamos ver se vai cercar esses fanáticos. Cercou com a rainha, vai tankando com ela. Hyperion controlando um jeito meio estranho. Enquanto ele abre portais intergalácticos, vai no canto, o que que tá aprontando esse Hyperion, cara? O que que é isso? Cansei de ser Pilar, vou fazer uma base, né? Ele falou, esse era o Tiz que a gente tava pedindo pra ele, talvez. Não, mas peraí, Tiz tem um princípio que é não ser visto, né, cara? Ele já tinha visto o Pilar lá, antes de sair o resto. Olha só a facilidade que o Shakhty faz o cancelamento de tudo isso. Meu Deus, cara. Sim, agora ele tá comprometido, porque ele sai totalmente no time, né? São oito minutos e só agora, ele tá começando a definir uma tecnologia, que no caso é a robótica. Então, olha, nessa situação aqui, o Shakhty tá, porque depois que o Shakhty cancelou, ele falou, nossa, cara, agora eu vou macrar o que eu quiser. Se o Shakhty quisesse, ele podia até abrir uma quarta expansão agora. Olha o Rambai, na natural, entrou aquele monte de Zegnindes, cara. Agora, é GG Jajá. Já falei. É GG Jajá, porque o Shakhty entrou com tudo, Zegnindes vão atacando a galerê toda, que um monte de sonda sendo eliminada, não tem reação aqui o jogador Hyperion, ele não tem portal de dobra, ele não tem, ele tem a tecnologia de portal de dobra, porém, os portais dele não estão transformados em portais de dobra. E eles estão produzindo direto, não estão sendo transformados pra fazer as transdobras e colocar as unidades dele em jogo. Momento muito tenso aqui na partida pro Hyperion, em que ele já vislumbra a eliminação dele aqui da Copa América. As sondinhas vêm pra cima pra ajudar, mas é GG!